Já estamos aqui de novo, hein? Estamos de volta com o nosso AgroRecord aqui pela Record TV Paulista. Já falamos de tudo. Enfim, o AgroRecord ele tem essa coisa, né? Fala de tudo aquilo que está umbilicalmente ligado ao agronegócio. Por exemplo, você já viu agora, ainda há pouco, você viu a questão dos produtores que estão optando por culturas alternativas. Falamos também a respeito da produção semi-hidropônica aqui de Bauru, tomate, tomate diferentão. Falamos inclusive da Expo Jaú, que vem aí, vem bombando de 11 a 20 de agosto, anote aí. E agora é hora de comida boa. Fraldinha com quiabo. Só podia ficar bom na churrasqueira ainda, hein? Uma delícia, vai! Olá, nossa Receita da Fazenda, sempre trazendo aquele ingrediente especial, um algo mais, para transformar aí o seu final de semana, mas sem muita complicação, né? Que é o nosso lema aqui. Mais uma vez, estamos aqui com o Eduardo Coronado, o Dudo, do Berbinho e Marília, Dona Pedra, aqui em Palmital, onde nós estamos mais uma vez. Adoramos essa casa nova aqui, muito bacana. E hoje tem churrasco, churrasco. Para quem gosta daquele churrasco, mas claro, não é qualquer churrasco, né? É aquele para fazer e realmente impressionar os convidados. Do fraldinho, mas não é qualquer fraldinha, conta para a gente. Não, é uma fraldinha red, uma fraldinha escolhida a dedo. Lindo marmoreio, linda. A gente vai rechear ela de bacon e quiabo. E quiabo. E vamos mandar para a parreira. Quer mais receita da fazenda, aquele gostinho da roça, do que colocar um quiabo aqui nessa receita, poxa vida? Vamos embora? Antes, para quem está em casa, anotar os ingredientes. Eu estou vendo que tem pouca coisa aqui. A fraldinha, claro, né? Além, quanto mais ou menos você vai usar de fraldinha? Um quilo e meio de fraldinha hoje. Um quilo e meio de fraldinha, o que mais? Dá para tirar aí os bifes, né? Tem que tirar os bifes de comprida. A fraldinha já é uma peça que ela vem comprida. Você só tira no meio, se ela estiver mais larga, três tiras. Tira de mais ou menos, ó, três dedos, ó. Aqui a tira. A tira da fraldinha. Um quilo e meio de tiras de fraldinha, então. De tira de fraldinha. Pega o bacon. Aquele bacon você já acha fatiado, ó. Já compra fatiado para facilitar? Isso. Vamos colocar ele aqui, ó. Como eu não tenho dó de bacon. Quanto vai de bacon mais ou menos? Ah, aqui tem umas 400 gramas de bacon. 400 gramas de bacon. Não vai muito não, porque ele rende. Ele está cortado bem fininho, ó. E é bom que o Du já vai passando os ingredientes e já vai fazendo, ó. Isso aí, ó. Fácil, fácil, ó. Ó, vamos colocar o quiabinho aqui, ó. Dá uma enroladinha. E enrola no quiabo. Enrola. Ó. Bem enroladinha. Aqui eu coloquei um só, mas se dá para colocar mais de um, pode colocar. Pega um palito de dente. E dá aquela espetada. Dá aquela espetada gostosa, ó. Está pronta a trouxinha. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Um quilo e meio de fraldinha. Um quilo e meio de fraldinha. Mais ou menos meio quilo de bacon. Cortado em tira, pega uma tira bonita, ó. E de quiabo mais ou menos meio quilo também tem aqui, um pouco mais. Meio quilo e meio quilo também. Meio quilinho. O quiabo está cru, hein? Você só lavou. O quiabo está cru. Eu só lavei. Tirou só aquela pontinha. Tirei a baba dele com vinagre, tá, gente? Corta a pontinha. De especialista, ó. Coloca de molho com vinagre, que tira toda aquela baba. Dá uma lavada, hein? Muito tempo de molho, Du? Ah, uma meia horinha lá. Só para dar uma descansadinha. Então, ó, só tirou ali. Ó, esse aqui eu vou fazer duplo, ó. Colocar dois. É, põe quiabo para dar aquele... Isso. Aí a gente enrola, ó. Bem enroladinho. Muito fácil também, hein, Du? Vem com palitinho. Ah, não tem muito segredo, não, ó. Tá, espetou. Aí vamos para a brasa. A fralda tá totalmente sem tempero, Ju. Como é que fica isso aí? Totalmente. Aí depois a gente vai finalizar depois com o... o... sal de parrila. Sal depois, então. Sal de parrila. Gente, tá quente aqui, hein? Vamos lá que tá muito quente. Vamos pôr na brasa? Vamos. Vamos para a brasa, então. Braseiro nelas, né? Tem um cara que fala isso. É isso aí, ó. Aí, ó. Já que você citou um, vou citar o outro. Ó o chiadão. Ó o chiadão. Então agora, pessoal, para dar uma selada na carne, ó, vira ela todos os lados. E soltou, mas não tem problema, não. Tem volta. Selou, ó, vira. Vai fazendo aquela crostinha. Aquela crostinha. Pois é, só servir. Tua churrasqueira tá realmente pegando fogo aqui. Pegando fogo. Braseiro forte. E no braseiro forte, fraldinha, que é uma carne delicada, é rapidinho mesmo. É rapidinho. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente já tem pronto. Já vai tirando aí para a gente dar uma olhada, ó. Aproveitar os conhecimentos aqui do que é um exílio churrasqueiro. Aí, lembrar, gente, de tirar os palitinhos, tá? Oh, sim. Na hora de servir. Tirar os palitinhos. Tira os palitinhos, senão é um perigo. Você deu aquela seladona. Dei, ó. Aquela seladona. Depois deu uma subidinha para ela chegar. Um pouquinho mais afastada da brasa. Ó. Olha isso. Olha que coisa mais linda. E o cheirinho de churrasco aqui? O cheirinho de churrasco subiu, hein? Olha lá. Só não tá mais forte que o calor. Nós estamos aqui do lado da churrasqueira. Vocês não fazem ideia do que tá isso aqui. Aí, gente, depois de ter dado a picadinha, pega o sal de parrila, ó. Só agora que você entra com sal. Isso. Dá aquela temperada gostosa, sem medo, ó. Sensacional. Faz, por favor. Posso já? Vamos lá. Eu vou pegar aqui que eu tenho que garantir o quiabinho, ó. É. Vou pegar no meio aqui, ó o quiabo aqui, ó. Vou ter que ser inteiro na boca, né? Tá quente, hein, gente? Vamos lá? Vamos provar? Prova que tá bom. Vamos lá sofradinha rápida. Ficou bom? Ó. A fraldinha é muito saborosa, né? Uma carne sensacional. O quiabo... Realmente faz de pé. O bacon, né? O bacon. Tudo que põe bacon. Tudo tá suando aqui. Tô. Eu vou encerrando. Colim, faz muito tempo que eu não faço isso, mas hoje eu tenho que fazer. Porque sabe como é que tá isso aqui? Uma delícia! Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, gente. Eu vou continuar comendo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois bem, dito isso, bacana, gostosa, vai que de repente você se animou e hoje tem prato diferentão no domingão. Vale a pena, não vale não? Dito isso, ponto, final e mais uma edição do nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela confiança. Nos vemos ao longo de toda semana no Balanço Geral. Rodrigo, não tá curtindo as merecidas férias, né? Nos vemos, enfim, mais especialmente, conforme sempre dissemos, domingo que vem para mais uma edição do nosso Agro Record. Tchau, pessoal. Até sempre.